Boa noite, mundo! Cabecinha 9 novamente aqui na TV Tarito News em Guarulhos Ao vivo pra todos vocês pelo aplicativo www.tvtaritonews.com.br Ou então pelo site www.tvtaritonews.com.br Novamente o programa Tempo Extra no ar, sétima, não, oitava edição, não, sétima edição do nosso programa, graças a Deus Todo mundo gostando, todo mundo curtindo, todo mundo assistindo, compartilhando com seus amigos, né? Do esporte da cidade de Guarulhos, tava faltando espaço, chegou o espaço Tempo Extra Programa esportivo, programa musical, trazendo os destaques da nossa várzea, né? Trazendo nossos talentos, os talentos musicais da cidade Pagode, sertanejo, né? Axé, rock Então, o nosso programa, ele é versátil Graças a Deus, agradecer a Deus por mais esse dia que tá nos proporcionando estar com saúde, né? Podendo levantar de manhã, podendo ir trabalhar, né? Matar o nosso leão E hoje, muito alegre, muito feliz por essa dádiva de Deus de ter vida, né? De poder estar aqui nesse momento, proporcionando pra vocês esta alegria, né? Que é transmitir, né? Alegria pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, tá bom? Então, vamos falar agora, pra quem não assistiu o programa de terça-feira Vou falar agora pra vocês, novamente, os resultados Os resultados dos principais campeonatos A Copa Secap, a Copa Galvila, a Copa Guima Guarulhos Que vem bombando aí E vamos começar, então, pela Copa Guima Guarulhos, tá? A Copa Guima Guarulhos é patrocinada, não, vamos dizer Conduzida por pessoas do esporte da cidade de Guarulhos Cabeção, o Guima Guarulhos, né? O pessoal vem aí desenvolvendo um belo trabalho na várzea de Guarulhos E a bola vem rolando todos os finais de semana Cada final de semana, jogos maravilhosos acontecem aí Com um diferencial muito bacana Porque os clubes estão se respeitando Estão jogando realmente futebol E os resultados estão acontecendo, tá bom? Vamos falar, então Terceira Copa Guima Guarulhos, 40 anos O primeiro, opa Vamos lá, não é essa folha Guima Guarulhos, vamos lá Cinquentão, Playdes Clube O Playdes Clube do Chiquinho Ganhou por 3x2 da Associação Atlética 33 do Bela Vista Lá no campo do Playdes, no Clube Playdes Clube O Veteranos de 50 do Esporte Clube Palmeira Venceu por 2x1 o Esquadrilha Chocolate Lá no Cícero Miranda No Cícero Miranda também aconteceu o jogo de 40 Veteranos Quarentões Guarani de Lavras 3 Unidos da Mata 0 Na Arena de Carlos Cinquentão Paulista 1 20 de Novembro 4 De Cinquentão ainda o Guarulhense Perdeu para o Flamengo da Vila Maria O Flamengo da Vila Maria é um clube estreante da competição E mais uma vez o 40 anos, o Renascença Empatou com o Capim Maluco Esses jogos foram realizados na Arena de Carlos Vamos lá Vamos pegar mais um Mais uma informação aqui para vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Copa C-CAP 18ª edição Futebol Amador de Guarulhos 2018 Terceira rodada Sábado dia 3 na Arena Municipal Prefeito Oswaldo de Carlos São Geraldo Goleou 5x1 o Chaparral Sem Preconceito 0 Vila Maria Flamengo da Vila Maria 4 Juventude 1 Chiclete Adams 1 No sábado na Arena No sábado na Arena Cícero Miranda 7x0 goleada Psicofutebol Clube Goleou Juventude Por 7x0 Real Paulista 3 13x3 de Cangaíba 1 Só na Bola 1 Poucas Ideias Também 1 No domingo dia 4 a bola rolou no Oswaldo de Carlos Sem Miséria 3 Apocalipse 0 Brasília 3 Sem Simpatia 2 Milianos 0 Ninguém Bom 2 Domingo dia 4 de Março No estádio Cícero Miranda Estrela Vermelha 1 Vambasque Evibansque 3 Capim Maluco goleou o Soimbassa por 4 tentos a 0 E o Fogo na Bomba Ficou num empate com o Vem que Tem Do bairro de Cumbica Vamos lá Gente Nós vamos falar agora Do Vamos lá Vamos lá Vamos lá Classificados Classificados da 3ª Copa Guimarães Guarulhos Na chave A Quem se classificou em 1º lugar foi o Vasco da Vila Galvão Em 2º o Barcelona O 3º colocado aqui Não sei se se classificou Mas 4º centenário Está aqui Está aqui O Só Amigos O Só Amigos ficou em 1º colocado Capim Maluco na chave B Em 1º colocado Guarani de Lavras em 2º colocado E o Renascença ficou em 3º colocado Unidos da Mata em 4º colocado Agora sim Agora vamos para os classificados da Copa Guimarães Guarulhos 50 anos Vamos lá Sindicato 1º colocado da chave A com 12 pontos O 20 de novembro do Flávio 6 pontos O Paulista conseguiu se classificar com 6 pontos E o Flamengo da Vila Maria Flamengo da Vila Maria o estreante Também se classificou em 6 pontos E o Guarulhense Infelizmente o Guarulhense ficou na lanterna da chave Não conseguiu se classificar Mas tenha próximo ano É só se preparar melhor E vir para a briga de novo Vem para o jogo de novo E a chave B Primeiro colocado da chave B Associação Atlética Estrela de Guarulhos Estrela de Guarulhos é do meu bairro onde eu moro Kiko um grande abraço para você Parabéns pelo trabalho que você vem realizando E sempre realizou Com o esporte E agora com os veteranos Maravilhoso o teu trabalho Porque o Estrela de Guarulhos Vem mostrando Para que veio nessa Copa Guima Guarulhos Tá bom? E se classificou com 12 pontos Invicto até agora E o Esquadrilha Chocolate ficou em segundo Conseguiu se classificar Com muita luta, muita determinação Esquadrilha Chocolate com 6 pontos O Palmira O Palmira veio Palmira, Palmira Em terceiro colocado E o Playdes Club Playdes Club também se classificou Tá? Quarto colocado E conseguiu a vaga entre os oito aí Então vamos para a oitava aí Mata-mata Oitava de final Mata-mata Jogo decisivo para todos os clubes Quem perder Sai fora Empatou Vai para os pênaltis Não tem quais, quais, quais Vamos para o jogo Sem violência Vamos jogar na bola Tá muito bacana Eu tenho assistido alguns jogos Tenho ido cobrir alguns Que eu me comprometo E aí A gente está fazendo aí um esporte varzeano Muito bacana nesse início de ano de 2018 E a Associação Atlética 33 do Bela Vista Ficou pelo caminho Perdeu Mas Faz parte do esporte Não fiquem tristes Porque esporte é isso mesmo Tá bom? Vamos lá? E vamos continuar nosso programa Falando agora Rapidamente Rapidamente Falando aqui Fábio Fábio Vamos lá Vai acontecer Em abril Provavelmente no dia oito de abril Inicia-se Em Guarulhos A primeira Copa Tempo Extra A primeira Copa Que leva o nome do programa Com muita honra Obrigado aí Aos organizadores do evento Que me chamaram Fizemos uma reunião Conversamos E O A Copa Primeira Copa Tempo Extra Chegando aí pra vocês Tá bom? Já tem vários clubes Se não me falha a memória 32 clubes Já estão inscritos E vai ser uma competição Acredito eu Com 40 clubes Então Quem quiser Se inscrever ainda Dá tempo Vai ter premiação boa Vai ter troféu Vai ter participação Dos clubes Diretoria E jogadores Que se destacarem Vão vir aqui Fazer uma entrevista Conosco aqui também No programa Tempo Extra Com o maior orgulho O maior honra Pra mim Poder convidá-los aí É só jogar bola E se destacar Beleza? Então vamos lá Os jogos vão ser realizados No quarto centenário No Macedo E no Palmira Início previsto Para dia 8 De abril de 2018 De abril de 2018 Haverá um congresso arbitral No dia 1º do 4 de 2018 Na Associação Atlética Macedo No Salão Nobre Da Associação Atlética Macedo Pra poder fazer ali Os sorteios E arbitragem também Algumas orientações Pertinentes ao campeonato Tá bom? Os destaques da rodada Os destaques da rodada Participarão Serão convidados Alguns serão convidados Para vir participar Participar Do programa Tempo Extra Eu vou entrevistá-los Nós vamos debater Sobre o jogo Sobre os jogos Sobre as dificuldades Que estão encontrando E sobre arbitragem também Nem sempre o árbitro Favorece Sempre a pita Mas